SANTOS DO FUNDÃO para chegar até o céu, né? Então, hoje nós vamos mostrar como que se faz um santo, né? Mas não no sentido do processo de canonização ou verificação, porque isso a gente já falou logo no comecinho, tá? Então, hoje a gente vai mostrar realmente um caminho seguro para que você alcance o céu, esteja na presença de Deus e que sim, esses são os santos, né? Que alguns desses a igreja escolhe para canonizar e nos dar como exemplo. Então, hoje o nosso episódio é sobre a oração. Um grande meio para alcançarmos de Deus a salvação e todas as graças necessárias. E a gente pode começar, então, um episódio sobre a oração. E vale destacar, gente, que tudo o que a gente fala aqui, né? É baseado no livro de um grande doutor da igreja, doutor da oração, inclusive. E o livro se chama Comunhas... A oração, a oração, né? A oração. Então, você vê que está bem conectado com o tema, né? Então, a gente vai usar, né, para a gente fazer essa partida, essa conversa, o livro A oração, de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da igreja, inclusive reconhecido como doutor da oração, para que a gente medite um pouquinho aqui sobre esse tema e também traga, né, experiências pessoais, com a solidência, a gente com a oração para tentar ajudá-los, né, nesse processo, nesse caminho. E a gente pode começar fazendo uma oração, né? E vale lembrar que esse nosso episódio é especial. Nós estamos encerrando um ano, iniciando outro, e sempre a gente escolhe fazer um episódio especial. E hoje, esse é o nosso tema, né, oração. Nós queremos, nesse tema, desejar a você aí um início de ano com novos planos, novos projetos, mas que, acima de tudo, esteja em primeiro lugar a sua vida de oração. Porque a gente vai ver, através desse episódio de hoje, que é a partir da oração que todas as coisas surgem, né, que todas as coisas vão se desdobrando aí, vão acontecendo. E, acho que, dentro desse tema, né, nada melhor do que nós começarmos com oração. Vamos lá? Eu quero convidar você que está nos ouvindo a parar um pouco, fechar os teus olhos, que nós possamos fechar os nossos olhos, contemplando aí a graça de Deus. E, assim como a oração que nós fizemos agora, antes de iniciar esse programa, nós queremos pedir ao Senhor, nesta hora, que possa te alcançar onde você está, que possa alcançar a tua vida, a tua casa. Quero pedir ao Espírito Santo de Deus, através desse episódio, pela intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, que a esperança possa chegar em nós. Que, através da oração, nós possamos ordenar a nossa vida. Essa é a palavra que me vem agora, Senhor. Que, através desse episódio de hoje, através do caminho da oração, nós possamos ir colocando a ordem na nossa vida. A ordem daquilo que é prioridade. A ordem daquilo que precisa vir em primeiro lugar, Senhor. Em primeiro lugar, as tuas coisas, Senhor. A busca pelo Senhor. E que as outras coisas possam vir em acréscimo. Assim, Senhor, como no Evangelho em que o Senhor fala de Marta e Maria, nessa hora, nós queremos entregar Jesus à nossa vida. Todos aqueles que vão ouvir essa partilha, que de alguma forma serão tocados por ela, que nós possamos agora estar como Maria, aos pés de Jesus, para colocar a ordem nas demais coisas. E nós pedimos tudo isso na intercessão de Nossa Senhora, aquela que é a medianeira de todas as graças. Nós queremos colocar esse pedido, esse desejo no colo, no coração imaculado de Maria. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Muito bem. Então, nada mais justo, né, de começar um episódio sobre oração com uma bela oração. Então, gente, vale destacar outro ponto também, que quando nós falamos aqui sobre oração e o que vamos partilhar com vocês, é principalmente aquela oração íntima com Deus, tá? Então, imagina que você fala assim, poxa, mas eu rezo o texto, né, rezo o credo, rezo o Pai Nosso. Isso tudo é válido? Sim. Então, é, devoções, orações importantes, mas que, do ponto de vista do que nós vamos falar hoje aqui, o que vale é a sua oração espontânea para Deus. É como outra doutora da igreja falava, né, Santa Teresa da Água. Sabe, talvez ela falou que não tinha uma vida de oração, não rezava, e isso ela já era bom, já rezamos 150 salmos por dia. Então, é a diferença do que era a vida de oração. Então, aqui a gente está falando realmente da oração espontânea, uma oração que você vai fazendo conforme o seu dia, as suas coisas, o que você está vivendo, e você vai seguindo um diálogo de amor com Deus. maiores informações, ouça o nosso podcast, Santa Teresa da Água. É isso aí. E fique até o final, que no final a gente vai divulgar também uma outra surpresa aí para esse ano, enfim, umas coisas diferentes que a gente quer fazer aqui no episódio. Então, meninas, como que podemos começar a nossa partilha sobre a oração? Vocês querem trazer um pouquinho aí sobre o livro, como foi essa experiência, um pouco de introdução, digamos assim, como foi ele ter contato com esse livro, antes de a gente entrar de fato no assunto? Posso falar um pouquinho sobre Santo Afonso? Por favor. Então, vamos lá. Santo Afonso foi um homem que viveu entre 1696 a 1787. Morreu bem idoso, né? Morreu com 91 anos aí, aproximadamente, de uma família muito católica, uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? E é fundamental para que ele se formasse aí. A mãe dele sempre muito dedicada a cuidar da vida de oração dele, da vida espiritual dele. E o pai dele também sempre incentivando muitos estudos. Então, o pai cuidava muito dessa parte para que ele se formasse, estudasse em bons lugares e tivesse aí uma boa formação moral. Ele se formou em direito, começou a exercer a profissão, né? Como advogado. E foi diante de uma situação, né? Posso chamar aí de uma frustração aí numa situação no trabalho. Ele decidiu, né? Começou a sentir um chamado aí por um outro caminho. E aí ele foi fazendo todo o caminho espiritual ao sacerdócio. Entrou em uma ordem específica. e foi trilhando esse caminho aí de uma mudança mesmo, um chamado aí a uma nova vocação. E aí disso surgiram as grandes obras dele, né? Ele tem muitos, tem alguns bons livros aí conhecidos, nós vamos falar de alguns deles hoje. E o quanto esse caminho dele de oração, esse livro dele, que ele chamou de livreto, um livro básico, e de fato ele tinha essa experiência, né? Ele foi o doutor da oração, além dele ensinar a oração a todas as pessoas que procuravam ele, ele como sacerdote incentivava a oração de todos aqueles que procuravam, mas ele também foi um homem que rezava oito horas por dia, gente. Anote isso aí, oito horas por dia. Então ele tinha todo o domínio para ensinar o caminho a nós da oração. Isso aí, eu não sei em que horário também fazia as outras coisas, né? Mas se você pensar só no dezesseis, né? Se ele conseguir dormir só duas horas, dá tempo de dividir bem, tranquilo. Da minha parte, uma coisa que eu queria iniciar comentando é que foi muito importante ler esse livro porque eu não tinha esse olhar, essa dimensão toda da importância dessa vida de oração. Parece meio contraditório, assim, porque é o que a igreja sempre falou, né? A gente sempre vê, mas a gente talvez o que mais me chamou atenção é que ele trouxe coisas muito simples, claras, objetivas para dar essa importância, né? Porque lendo o livro, frases assim que me marcaram. E eu acho, gente, que muito do que a gente vai falar aqui vai ser um pouco disso, sabe? De pegar um trecho do livro e comentar esse trecho, enfim, né? Porque lá para o finalzinho do livro, ele até comenta assim, né? Ah, eu não consigo fazer tal ou tal penitência, mas você nunca vai poder dizer que não pode orar. Porque, segundo ele, é a coisa mais fácil que tem. Então, você pedir a Deus, né? Para você, Senhor, ajuda ele. Pronto, isso é uma oração válida. E a oração é a única coisa que depende só de nós também. Exato, exato. A gente não precisa de ninguém. É, mesmo para a jejuária, de repente você está numa condição física que não te permita, mas nunca vai ter uma condição que te impeça de orar e conversar com Deus. Mesmo se você ficar mudo, você consegue orar e falar com Deus. Então, assim, isso me chamou muito a atenção, me impactou, porque eu falei assim, poxa, e eu altamente racional, zero, um. Então, assim, isso foi, sabe, melhorando a minha relação com Deus, melhorando a minha vida de oração. Bom, para mim, a oração sempre foi tudo, né? Desde que eu me entendo por gente, a oração, eu sempre falo, é tudo, né? Eu sempre grifo a palavra toda, eu coloco negrito, coloco no leitão, eu uso. Porque não existe, né? Não existe um caminho sem a oração. À medida que eu fui lendo o livro, como o Marcos falou, ele traz coisas práticas, coisas simples, né? O que me chama a atenção é a questão da tentação, que até o Freijos fez uma homilia essa semana falando dessa questão da tentação e da aprovação, né? Então, a oração, ela é tão tudo que a oração, ela é capaz de te livrar da tentação do marido, né? Provação é aquela coisa que Deus vai permitir que você passe por aquela aprovação, né? E Deus vai te sustentar ali, obviamente, se você orar, né? Mas a tentação, não. Então, até a tentação, você pode vencer através da oração. Então, assim, eu sempre posto, né? Quem só não recebe é quem não pede. Se você não recebeu ainda é porque você não pediu, né? Então, essa questão de pedir, de falar, de orar, ela tem que estar enraigada na vida do cristão. Não tem como você se dizer que é cristão se você não reza, né? E é isso que o Marcos falou, eu retomo aqui. Não é a questão de você rezar, ah, o terço. Porque nós sabemos também muito bem que nós nos extraímos muito fácil nas orações, né? Do terço, do rosário, essas orações prontas, vamos dizer assim, é mais difícil nós conseguimos meditar e refletir nessas orações. Elas são válidas? Obviamente que elas são válidas. Um dia eu fui até confessar para o pai, assim, eu estou rezando o terço, mas acho que das 50, mas acho que só no mundo eu rezei bem. E aí o padre disse assim, vamos pensar assim, você é mãe, quando o Calma te chama, às vezes você não está prestando atenção, prestando atenção de fato no que o Calma está falando. Mas você está ouvindo ali, certo? Não foi válido aqui? Foi. Maria também é assim. Às vezes, né? Você não está prestando atenção, mas é válido aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Que na sua oração de intimidade, quando você entra no secreto para falar com Deus, não tem distração ali. Para para pensar, às vezes, que você entrou no secreto para falar com Deus. Aquela oração mesmo de rasgar a alma, que você chora. Tem oração que você só fala assim, Senhor, não sei mais o que fazer, me ajude, e você chora. Aquelas lágrimas, né? São na tua oração. Então, não existe nada mais sincero e eu acredito, assim, né? Que eu sinto, pelo menos eu, Tatiana, sinto que é mais fecunda do que, às vezes, um rosário, né? Que eu rezo porque eu acabo me distraindo mais. Exato. E vale lembrar, Tati, que isso que você falou, né? Só não recebe quem não pede. Para muita gente, isso é algo meio novo, assim, nossa, tipo, a partir de quando a igreja fala disso, né? A gente pode ler em Mateus 7, pedir e receber ele. Pronto. Acabou. Matei, aliás, será aberto. Então, é assim, pelo menos aí, né? Vamos datar de quando ele escreveu um texto bíblico, né? Então, mas, pelo menos aí, mil e novecentos anos falando isso. Nós vamos citar aqui hoje, acho que 50 mil trechos do livro, né? No decorrer desse livro que nós estamos partilhando hoje sobre oração, ele vai trazendo referências de muitos outros santos sobre o assunto. E aí é meio louco você entrar no secreto com Deus para conversar sem fé. Eu fico pensando assim, como assim, né? Tipo, isso é muito louco, não tem como você... Você vai falar, gente, você já vai ali investir um tempo num momento com o Senhor sem fé. É absurdo. Então, por favor, acorda. E quando a gente fala das distrações, aí Santo Afonso fala, quando o demônio nos vê rezar, procura com todas as forças nos distrair, com pensamentos fúteis. Sim, sim. E aí sobre a fé, também é só você pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Exatamente. Tudo é pedir. É uma questão, gente. Não, é assim, é impressionante, realmente, porque ele vai falando no livro e é engraçado, porque, por exemplo, coisas que ele começa falando, né? E dentro dos tapas na cara que ele dá, né? Um dos primeiros trechos que eu marquei aqui do livro é que ele fala assim, né? Nós somos tão descuidados com a nossa salvação que a gente nem sequer quer pedir as graças para que a gente seja salvo. Então, a gente se preocupa tanto porque a gente não pede para Deus, Senhor, me mostre perseverante, né? Até o último dia, até o último minuto, me dá as graças, as virtudes que eu preciso, a gente não pede, né? A gente vai vivendo, noto mágico, acho que se eu for na missa ali, eu estou cumprindo o preceito, então estou garantido, né? Mas vale lembrar a parábola do jovem rico, né? Ele perguntou o que ele precisava fazer para entrar no reino de Deus, e Deus falou para ele, assim, mas ele falou, ah, isso tudo eu já faço, então Deus falou, então vende tudo o que você tem e dá aos pobres e me segue, né? Mas o que Deus quis dizer com isso? Cara, não é só a lei, né? Não é só o fato do cumprir só o que está escrito, isso muitos fariseus faziam também, né? Mas ele quis dizer assim, desapega de tudo o que você tem e coloca eu como centro da tua vida, né? E é isso que a oração vai fazendo, né? Outra coisa que eu meditei bastante em cima do livro, que é, eu vi isso em outro lugar, tá, gente? Não é pensamento meu, eu não estou entendendo nada de novo, não, eu só li e estudei em outro lugar. Não foi santo Marques que escreveu. Espero um dia ter alguma frase que vocês falem em um episódio aqui, mas não foi santo Marques. Inclusive seria uma boa, né? Assim, tem um tal de Marques aí na história que não é um belo exemplo, né? Que não é negativamente. Então não é um belo exemplo, né? Posso tentar chegar aí aos altares para ter um contraponto. Olha a humildade, né? Eu acho que eu vou cortar isso aqui só para não... Entendeu. Não, mas uma coisa que eu achei interessante é que, assim, que também foi... Eu estou contando muito dos impactos que eu tive aí do livro, né? Que Deus, os planos dele são perfeitos, né? Então, assim, Deus não vai ficar mudando de ideia à torta direito por aí. Então, assim, a gente não reza para a gente mudar a vontade de Deus. Tipo assim, poxa, eu estou passando por tal situação, então eu vou rezar para que Deus mude isso e tal. Não, na verdade, a gente reza para conformar o nosso coração à vontade de Deus, para aceitar o plano dele. Por mais difícil que naquele momento seja o que a gente estiver passando, vai fazer sentido. Vai chegar uma hora que você vai olhar para trás e falar, poxa, entendíssima, obrigada. Mas sabe o que eu acho, Marcos? Eu acho que muitas pessoas também, quando falam muitas pessoas, eu estou colocando a nós mesmos aqui. Não entramos nesse secreto com medo de ouvir. Com medo de ouvir o que Deus tem a dizer e falar assim, não, é isso mesmo. Filho, aguenta, precisa passar por isso, segura as pontas aí. Então, nós temos medo da vontade de Deus na maioria das vezes. E aí nós vamos, não oramos e vamos deixando a vida nos levar. Ah, tá bom assim, vamos aqui, sendo que Deus tem muito mais para nós. E eu acho que esse é um louco isso, porque uma vez que a gente se diz cristão, a gente tem que seguir o Cristo. E assistindo esses dias um programa específico também, que contribuiu bastante com a nossa fé no Brasil Paralelo, o quanto ele fala, o quanto ele falava nesse programa assim, que o Cristo, ele veio ao mundo para morrer, né? E nós temos que aprender isso como um princípio de vida e que até a chegada da morte será um caminho de sofrimento. E o quanto a gente, nas nossas orações, eu acho que esse é um ensinamento também do livro para mim e dessa vida de oração ensinada por Santo Afonso, é que nós precisamos nos conformar também com o sofrimento. E o que é isso? A gente já atrás era um terror isso para nós, né? Escuta o nosso primeiro podcast. E o quanto isso, de fato, é um caminho de salvação, porque nós servimos o Cristo e não há outro caminho, que não seja o de abraçar o sofrimento, de acolher e amar esse caminho. Eu não sei se vocês estão assim, tipo, quando está tudo bem, eu estou assim, ultimamente, quando está tudo bem, assim, eu falo assim, é uma coisa errada, está tudo bem, cadê o sofrimento? Está faltando alguma coisa, porque não é que nós nos acostumamos com o sofrimento, mas é porque nós entendemos que não há vitória sem cruz, e é preciso ter, né? Às vezes eu até falo assim, ah, Senhor, então está bom, está na bonança agora, deixa um pouquinho mais da bonança aqui, deixa eu curtir essa bonança, mas eu sei que a aprovação virá, né? Porque faz parte do caminho de santidade. E Deus, Ele é Deus na aprovação também, Ele não deixa de ser Deus, então é importante realmente destacar isso. E por que a gente está trazendo, né? a oração como esse meio de santidade, né? Porque o próprio Santo Afonso, doutor da igreja, ele falou, né? Outro trecho aqui do livro, ele diz que o verdadeiro e único caminho para a santidade é o exercício de todas as virtudes, especialmente do amor de Deus. E a isso se chega por meio da oração e a correspondência, né? Às luzes e auxílios divinos. E aí é legal ver essa questão de quando ele traz, né? Que para você ser santo você precisa ter esse amor a Deus, né? E para isso tem que ter a vida de oração. E eu realmente relaciono até com o nosso amor, até o amor para o namorado, esposo, esposo e tal, porque quando você ama alguém, você quer estar o tempo todo perto dessa pessoa, você quer conversar com ela, você se alegra nas conversas que você tem com ela e tal. e com Deus a gente diz que ama, mas não conversa. Diz que ama, mas não procura, não fala. E aí foi interessante eu ver que lendo o livro e fazendo essas reflexões, eu comecei a cair uma ficha aqui que era o seguinte, né? Tipo, eu não amo a Deus. É, eu cheguei nesse nível também, uma das minhas primeiras direções espirituais e eu não queria desistir de tudo. E você fala assim, meu, como assim? Tipo, né? Sabe, mas quando você chega nessa coisa, eu não amo a Deus, porque se, se é isso aqui que eu chamo de vida e de oração, né? Eu não amo a Deus porque com as pessoas que estão aqui, eu quero estar perto, me relacionar, falar, conversar, a gente ri junto, se abraça, se chora e tal. E eu digo que eu amo a Deus, mas é ele lá e eu aqui, a vida é que segue? Então eu não amo a Deus. Então dói um pouquinho, né? Dói, precisa orar e pedir o Senhor em cena a minha chamada. Exato. E aí o que o Santo Afonso também vai nos ensinando através dessa obra é a oração constante 24 horas, né? Por isso que dá pra se entender que ele também passava tantas horas rezando. Porque, claro, existe um momento em que eu preciso fechar a porta do quarto e estar em oração, né? Que esse quarto aí, ele é simbólico, ele é o nosso coração e que também entende-se que é um lugar reservado para nós estarmos em oração. Mas ele também ensina muito no livro que é, passa muitas orações durante o dia, orações curtas, orações fervorosas. Relatórias. É, mas que a todo momento nós tenhamos esse diálogo com Deus. Não esperar um tempo perfeito, um momento propício, não. Mas que de alguma forma a gente consiga colocar isso no nosso dia-a-dia constantemente. Sim, o Padre Paulo ele dá uma dica interessante que é você usar as coisas que acontecem no dia para que você vá transformando elas num ejaculatório, por exemplo, né? Um ejaculatório para Deus. Ele até dá um exemplo assim, por exemplo, ah, vou abastecer o carro. Então você pode, alimentar o ambiente, conversando com Deus, falar, né, Senhor, Tu és o combustível da minha vida, o combustível da minha... Eu estava demorando o Marques citar o Padre Paulo, né, gente? Há 20 minutos aqui gravado ele ainda não tinha falado do Padre Paulo. Eu vou deixar o vídeo dele, inclusive, aí no texto do episódio para vocês ouvirem, né? E é legal, gente, assim, sabe, parem para ler esse livro. É um livrinho pequeno, menos de 100 páginas, você lê super rapidinho, assim, porque ele, sabe... Ele tinha que ser um livro de catequese, eu acho, né? Exatamente. Porque ele não é um livro difícil nem para criança, né? Uma criança com 9, 10 anos conseguiria ler e entender. Entenderia, exatamente. E no livro, o que o Santo Afonso, o que o Santo Afonso diz, ele fez esse pequeno livreto, então é um livro pequeno, de bolso, simples, barato, hoje em dia para se comprar, não é um livro caro, e ele fala que o grande desejo dele é, depois que nós lemos, façais com que esse livro seja conhecido. E nós, enquanto só falar misericórdia, a melhor forma de nós que lemos fazer esse livro ser conhecido é através do podcast. Por isso que, no nosso coração, há esse desejo de que esse livro seja conhecido. Coloque como método de vida, vou começar o ano lendo esse livro, a oração de Santo Afonso Maria de Górdia, porque nós vamos cumprir um desejo dele. E se esse é um desejo dele, é porque é bom para nós, e foi inspirado por Deus, e nós vamos aprender muito com isso. Exatamente. Inclusive, ele fala que esse tema, a oração, é o mais importante que tem na vida de um cristão, e ele não via, na época dele, os pregadores, então os sacerdotes e tal, preocupados em pregar sobre esse tema. Então, ele foi lá e falou, bom, deixa eu fazer o meu trabalho, meu papel, deixa eu escrever esse livrinho aqui para ajudar as pessoas. E por ele, ele daria uma cópia desse livro para cada questão que tem no mundo, né? E aí eu peço também a sua colaboração, que é, ao terminar esse episódio, se isso, de algum modo, frutificou, aumentou o desejo de você conversar com Deus, pedir a Deus as graças necessárias para que você seja santo, compartilhe esse episódio, assim como ele queria dar uma cópia para cada pessoa, eu queria pegar o fone de ouvido e colocar no ouvido de cada pessoa, não por nós, tá? Esquece os nomes que foram ditos aqui no início. Pega o que a gente está falando, vale o livro, aqui a gente vai pincelar algumas coisas, né? Para que você saiba realmente a importância de ter essa vida de oração, então a gente comenta aqui algumas coisas de como iniciar essa vida de oração para quem não tem, ou partindo um pouco da nossa vida de oração, mas é importante que sim, você tenha uma vida de oração, porque segundo o santo Tomás, depois do batismo, coisa mais importante é a oração contínua a Deus. E me vem uma inspiração agora que é divina mesmo. Então, se você tem condições financeiras para isso, ao ouvir esse episódio, você vai sentir no coração o desejo de comprar esse livro, de ler, ao invés de você comprar um, compre dois, três, o quanto você tiver condições financeiras para isso. talvez você, ao ler um livro, ao ouvir esse episódio, você já vai pensando em pessoas que você gostaria de presentear com esse livro, e se você não tiver alguém que você gostaria de presentear, a inspiração que me vem é compre um, faça uma dedicatória e deixe em lugares públicos, deixe um no banco do ônibus, no trem, no metrô, numa praça, porque a pessoa que ao encontrar esse livro e se deparar com uma dedicatória que você fizer e ter a graça de ler, ela pode, gente, ser convertida ao catolicismo. Olha que forte isso, né? Então, siga essa inspiração, né? Que Deus possa colocar isso também no seu coração. Sim, tão providente isso tudo ser o primeiro episódio do ano, porque eu liguei muito esse livro em relação ao autoconhecimento, né? Porque quando a gente também fala em oração, a primeira coisa que vem é esses pedidos materiais, né? Assim, ah, eu preciso de emprego, e eu quero puxar um outro ponto aqui sobre o autoconhecimento. Quando eu tenho esse autoconhecimento, eu conheço as minhas fraquezas, corredondante, vocês entenderam, as minhas fraquezas, e eu preciso rezar, né? Sobre ou pelas minhas más inclinações. Quando eu conheço essas minhas más inclinações, essas minhas más tendências, as minhas fraquezas, eu preciso rezar para combatê-las. É só através da oração que eu irei combatê-las, né? Então, eu acho que o princípio de uma oração é sempre pedir sabedoria, sabedoria e discernimento no espírito. Sabedoria é tudo. Acho que pra oração a sabedoria é tudo, né? A gente pede ali na oração a sabedoria e discernimento no espírito. Quando você está intimamente ligada a Deus, quando você tem uma vida de oração fecunda, você ouve claramente a voz do Espírito Santo. Então, pra você começar esse ano, né? Nessa pegada de oração no secreto, de falar, Senhor, eu quero te ouvir, fala comigo, eis-me aqui, você vai ouvir. Mas quando a gente ouve claramente, tem gente que vai falar assim, ah, eu não ouço. Ou, claramente é assim, ó, é pra eu ir, eu já fiz isso, tipo uma coisa simples que eu vou mostrar aqui agora. Vindo tarde, de um determinado lugar, eu falava, Senhor, é pra eu ir por ali ou por esse caminho? E Jesus falava, não, é pra você ir por um determinado caminho. E realmente, ir por um determinado caminho, depois você fica sabendo assim, putz, teve um assalto ali. Entende? Então, é isso, você vai ouvir claramente a voz do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. E aí, e isso passa a ser tão prazeroso, gente, tão prazeroso, tão gostoso, você sente assim, ai, que lindo! Você se sente direcionada assim, todos os aspectos e todos os segundos da vida. E você sente mais paz, Cris, porque você fala assim, pô, não tô errando, porque eu tô seguindo a voz do Espírito, e é tão bom você ter essa sensação de que você tá fazendo aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pediu, aquilo que é vontade dele pra você, em meio, gente, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, tá? Não vamos ser aqui. Aqui não é conto de fato, aqui é a vida hashtag vida real. Você vai ter. Mas quando você chega nesse nível de ter essa intimidade com Deus, e chegar nesse nível, eu não tô falando de tempo, tá? Não é tempo. E nem de sétima morada. não, eu estou falando de que isso pode acontecer amanhã, você lê o livro e sentir, você vai começar a viver isso com Jesus. É muito lindo, é muito gostoso. A gente fala assim, não tenho vontade de rezar, precisa pedir também. Senhor, me dê o desejo de rezar, me dê a graça de rezar, eu quero rezar. Quando você entender que você precisa pedir essas coisas simples, você vai chegar num ponto que você vai sentir falta da oração. Vai passar a sua vida, você vai desejar rezar. E a oração não vai ser mais um sacrifício, não vai ser mais um não tem o que. Vai ser uma coisa que vai fazer tão parte do seu dia a dia que você vai falar assim, eu preciso disso. Você vai parar no banheiro da empresa no seu 15 minutos de pausa e vai fazer a sua oração. Então assim, é uma experiência linda, 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 linda. Então, comece voltando, não é o que eu comecei lá no que eu falei no início. Reza pelas tuas fraquezas. Qual é a tua fraqueza hoje? A minha fraqueza é eu não conseguir rezar, a minha fraqueza é eu não conseguir me concentrar. Ah, eu tenho dificuldade em viver a castidade, já eu tenho dificuldade em ser amável, tenho dificuldade em ter paciência. Então, começa aí. E aí você vai vendo como Deus tem a capacidade de te mudar através da tua oração humilde e sincera. Quando você fala aí também que a gente pede a questão dos bens materiais e tal, tem uma frase de Santo Afonso no livro que diz assim, quando Deus nos nega os bens temporais, tenhamos certo que os nega pelo amor que nos tem e porque prevê que vão prejudicar a salvação da nossa alma. Então, se Deus nos dá algo é por misericórdia, mas se Ele também não nos dá também é por misericórdia. Então, esse ensinamento dEle é muito lindo porque é nos confiar a conformidade de Deus, a vontade de Deus. A Cris sabe, assim que eu me divorciei, fiquei numa situação financeira muito delicada e eu, devotíssima de São José, vocês já sabem, o pessoal do Quirizente, beijo, me mandar um e-book de São José também para acompanhar o advento. E fazia novenas, novenas e novenas pedindo a graça de mais oportunidade de emprego para compor minha renda e, gente, não vinha, não vinha. Eu não deixei de ser devota a São José, né? Não vinha, não vinha. Depois de cinco anos, né, Cris? Cinco anos eu orava por mais oportunidade de emprego e não vinha. Depois de cinco anos já eram logo duas. E aí, assim, eu entendi que naquele momento eu não podia trabalhar mais porque eu não podia deixar o meu filho porque aquilo não ia ser benéfico para mim, né? é essa conformidade aí. E depois de cinco anos Deus me deu a graça. Passei aí um período de agora três anos trabalhando em três escolas e já testemunho aqui que essa semana eu tive a graça também de me desligar de uma delas para poder, né, trabalhar menos e entendendo o que Deus quer, o que Deus pede para nós nesse momento, né? Mas é isso, às vezes a graça vai vir muito rápido, às vezes não vai demorar e às vezes não vai vir porque não é aquilo que Deus quer para você naquele momento. É isso aí. E olha que exemplo bacana, né Silvio? Rezando, pedindo mais emprego, aí no tempo correto, no tempo de Deus vieram três escolas. Então, uma professora dando aula em três escolas, suou a camisa aí durante três anos e agora ela está rezando pedindo a São José para dizer qual delas tem que se desligar para dar uma maneirada para a São José. Foi graça demais, beça demais e agora obrigado, deixa, mas isso é legal. E vale lembrar também, gente, acho que já entrou um pouquinho, não precisa ser todo o aspecto agora, mas de como rezar, é que a ideia é que seja um diálogo mesmo com Deus, tá? Então, vai ter dias que você vai falar assim, poxa, mas eu não sei o que fala com Deus. Tá bom, fala isso para ele. Fala assim, eu eis-me aqui, não sei o que fala contigo hoje. Conta as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, porque ele é um amigo, gente, ele é um amigo. Você conta as coisas para alguém, conta para Deus, fala assim, eu passei isso hoje no trabalho, estou vivendo isso, obrigado por aquilo. Então, você vai contando o seu dia a dia, a sua vida. o importante é a frequência, é o ritmo, é você estar ali. A constância. A constância, todo dia, todo dia. Puxa, mas eu não consigo rezar oito horas, você está falando, ok, reza cinco, sabe, reza dois. De dois em dois minutos você consiga rezar ao longo do dia, daqui a pouco o dia inteiro somado fica meia hora com 40 minutos. Então, assim, vai tendo, né, esses momentos, assim, quando eu, e aí aos poucos, isso vai fazendo parte, tão parte do seu dia, né, como a Tati falou, que você vai querendo mais, assim, pô, nossa, dois minutos já não dá. Quando eu estou começando a entrar na parte boa do assunto, ali com Deus, e tal, assim, você vai querer cinco, depois dez, e você vai enraxando isso no seu dia a dia, né, e uma outra dica também é se de repente você não tem o que falar com Deus naquele dia, naquela hora, vai separar ali seus dez, quinze minutos para rezar e tal, puxa, pega um livrinho para você meditar, abre uma imitação de Cristo, lê um trecho ali, medita como que aquilo, né, pode trazer frutos na sua vida, né, para você continuar também. Então, dica assim, não vem com esse negócio de que, ah, eu não sei o que falar com Deus, então eu vou rezar. Não, porque o Santo Afonso já falou, né, mas o mais fácil que tem é você rezar. Você pode falar que não consegue fazer todas as outras coisas, mas rezar, ter uma obrigadação, segundo o Santo Doutor da Igreja, você não pode dizer que não dá. Porque tem muitos meios, né, por exemplo, hoje eu ouço a união e eu ia trabalhar, né, às vezes eu quero ouvir três, tem uns três específicos que eu gosto. Eu gosto do resto de fazer dança do Aná e do Pedro e de Deus. Às vezes eu tenho de ouvir os três, mas não dá. E ali, quando você ouve ali a palavra do dia, você já faz uma oração ali, meditando sobre aquilo. Ah, hoje falou sobre o filho pródigo, ah, hoje falou, né, e você já faz a sua oração ali, já sobre aquilo, já é uma oração inicial, já é uma oração do teu dia ali. Às vezes eu procurava, mas sempre para realizar um rosário, para realizar um teste, mas ali já foi a sua oração. Acho que também você conseguir encaixar dentro da sua realidade, naquilo que você vive. Tem gente que vai, pô, legal conseguir rezar um rosário todo dia. E ainda fazer a sua oração, a sua meditação, tem gente que não vai. Mas dentro da tua realidade hoje, né, o que você consegue fazer? Acho que vai o esforço. É, eu acho que assim, como um dia até para começar, né, e foi como eu comecei, assim, o padre, eu até vou discordar agora do padre Paulo, né, que o padre Paulo, quando ele fala da oração, né, ele fala que você tem que ter pelo menos uma meia hora sequencial, ele interrumpa, para que você se engave e entre nesse, só que, olhando essa meia hora, eu penso que assim, sabe a pessoa que está sedentária, passou de um tempo, trabalhando na frente de um computador, não se mexe para nada, e quando ela vai fazer exercício, você fala que ela tem que começar com 10 flexões de braço, ela não vai aguentar, ela vai desistir no terceiro, quarto dia. Então, o que eu acho? Assim, você hoje, tipo, não tem uma meia hora de oração, não sabe por onde começar? Tipo, nunca praticou atividade física, tem que começar por alguma coisa. Sedentário. o ponto de ônibus já ajuda. É, sabe, é um pequeno, então assim, poxa, acordei, faço o sinal da cruz, reza o Pai Nosso, vai dormir, reza o outro Pai Nosso. Sabe, seja fiel de um Pai Nosso de manhã e de noite, todo dia, todo dia. Daqui a pouco você vai ver que está pouco e você fala assim, poxa, o Pai Nosso já não está me atendendo, deixa eu começar agora a ir para um diálogo, colocar outras coisas, e falando com Deus, porque é importante. Então, eu deixo aqui, como dica, a experiência de quem começou no pouco, meu, seja fiel, nesse pouquinho, mas seja, todos os dias, todos os dias. E isso me remete, isso me remete a um trecho, o livro em si é, para mim, o Santo Afonso, ele repete algumas palavras, para que, de fato, a gente internalize ela, que é a humildade, e uma outra é a perseverança e a fidelidade. Então, essas três palavras ficaram muito fortes para mim no livro. E, quando a gente vem falando dessa constância, ela passa pelo caminho da perseverança e da fidelidade a Deus. e um resumo assim do que ficou para mim. O que é rezar com perseverança? Como que eu posso rezar com perseverança? Como que eu posso buscar essa perseverança na oração, essa constância? O que é perseverar na oração? Rezar até a morte. Sim. Bom, é isso. Não tem discussão. Nossa, será que eu estou rezando com perseverança por uma determinada causa, por uma determinada situação? Melhor assim, para mim, essa é uma oração. Tenho rezado com perseverança? Perseverar e não desistir, né? Não desistir. E eu não desistir, eu só vou ter certeza se eu conseguir ter êxito nisso na morte. Se eu parar antes disso, eu já não tive a perseverança. Então, isso, para mim, ficou muito forte. E... E o mais legal que isso, para conectar rapidinho, realmente, perseverança, que foi uma palavra que eu vi no livro o tempo todo. E é legal que você fala, poxa, mas é um desafio muito grande, né? Tipo, rezar até a morte, isso é muito tempo. A morte pode ser com 90 anos, com 100 anos. Só que, é legal que ele fala, você pode pedir a Deus essa perseverança. Peça essa graça de você ser perseverante até o último minuto, né? Então, é você rezar para que você consiga rezar no dia seguinte, até a morte, e por aí vai, né? Então, é isso que é legal, né? É uma coisa que se reta ao alimento. E um caminho que ele fala que também ficou muito forte para mim, isso é praticamente a introdução do livro, é que ele fala que todos os bem-aventurados que se salvaram, se salvaram pela oração. Então, um adulto, a salvação, é a oração. Não há outro caminho, ele deixa isso bem claro. Ele deixa isso bem claro. Não há outro caminho para você, adulto, a salvação que não seja a oração. As crianças santos que a gente já estudou, até, sim, muitos deles, todos eles tiveram uma vida de oração exemplar. Mas para nós, adultos, então, assim, se você tinha outra expectativa, não rola. Sua expectativa de salvação é a oração. Inclusive, assim, para a gente resgatar algumas frases e trechos do livro, né? Está na introdução, tá? Está na introdução do livro. Importante deixar claro. Só para você ter ideia da importância que ele fala isso, que ele diz assim, quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. Porque se você não reza, vou pegar um monte de vocês, você cai na tentação. Para para analisar. Eu já estava aqui analisando na telecórica. Na telecórica confessionária. Todas as vezes que você cai, é porque você não rezou. Não, ele fala isso. Isso. Ele fala isso. E sabe o que ele fala, que é pior? Outro trecho do livro que ele fala, né? Ele fala assim, sabe o que é pior para as almas que cheiram no inferno? É que quando ela chega lá no inferno, ela olha para trás e se dá conta que ela só precisava ter pedido. Isso. É. E aí não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Acabou. Por isso que nós anunciamos a misericórdia de Deus, gente, porque o tempo é agora. E ele tem realmente assim, uma sequência de frases, né? Ao longo do livro, ele vai colocando frases bem fortes, impactando, porque ele quer mexer com você mesmo. Ele consegue. Ele consegue. Ele quer dar uma chacoalhada no leitor para que você entenda, tá? Então, assim, mais uma outra frase rapidinha aqui, gente, só para você ter uma ideia, né? Ele diz assim, né? Assim como a alma ela dá vida ao corpo, a oração é o que dá vida à alma. Então, uma alma que não tem uma vida de oração, ele diz que essa alma está morta e exala mau cheiro. Então, assim, se nós somos cristãos, se nós queremos em Deus, se nós queremos a salvação, se nós queremos estar face a face um dia com Deus, como que ele falou, se você é adulto, e depois a gente pode até achar o livro não sei. Se você é adulto, já era. A gente pode tentar chegar na data de corte, né? Quantos anos de corte? Até aqui você não tem jeito porque é criança. Passou disso aqui, ó, idade da razão, você começou a entender que ia tratar as coisas? Acima de 12 anos já era. Já foi. Então, se você está me ouvindo de mais que 12 anos, amigo, é bom repensar essa vida de geração para realmente, né? Eu diria que a partir de 7 anos já era. Aí é a minha data de corte. E, assim, a gente está dizendo tudo isso e fala assim, meu, então, estou desesperado. Assim, não é para se desesperar, é para você entender a importância da oração, que é o que ele quis deixar claro o tempo todo no livro e foi o que mexeu conosco. Por isso, nós queremos começar esse ano junto com vocês, clamando, pedindo a Deus que cada um que esteja ouvindo aqui possa ter esse despertar também. Assim como para a gente também, para, sabe, pisar no acelerador para correr mais rápido, para ajeitar algumas coisas que não estavam tão conformes assim na vida de oração, que também para você seja se despertar. E aos pouquinhos, sabe, gente? É como eu dei o exemplo da academia, tá? Não vai querer puxar 50 quilos no primeiro dia, não. Aos pouquinhos, um dia de cada vez. Porque desistir é muito fácil, né, Marques? Por exemplo, essa coordenação dos jovens está pesada, a educação dos nossos filhos está pesada, eu não consigo tirar as telas, aí viver a castigagem, enfim. Então, às vezes, na maioria das vezes, a gente pensa em desistir, né, que é essa tentação que ele vai trazer para nós o jeito que é desistir, né? E aí é onde entra total sentido a palavra perseverança. Porque não, não, eu não vou desistir porque a minha meta é o céu. E você sempre se recordando dessa meta, né? Então, talvez, você finalizou 2021, está em 2021, mas cansado, né? muito cansado, porque a gente sabe que a vida do cristão, ela é a árvore mesmo e tem que ser, né? E quem vai te dar, quem vai trazer essa leveza para você? Jesus. Através do quê? Da santa oração, né? E essa palavra também visa aqui, né? Mas não tem outro caminho, como o próprio Santo Afonso diz, não há outro caminho. Está pesado? Reza. Quer desistir? Reza. Quer abandonar tudo? Reza. Caindo na tentação, reza para... Gente, até agora me veio essa inspiração sobre rezar quando nós não nos arrependemos dos pecados que a gente comete. Porque muitas vezes também a gente peca, mas a gente não está arrependido verdadeiramente. A gente precisa pedir também essa graça do arrependimento para ser uma confissão válida, né? Para que você possa recomeçar. E eu vou falar por mim mesmo agora, que talvez alguns se identifiquem. Às vezes dá cansaço do recomeçar. Vamos sair de novo. Vamos confessar isso de novo. Já mais trabalho do que comissão. Ai, meu Deus, eu não tenho nem cara mais para ter citado. Daqui a pouco você vai ser as da região e não estou indo mais. E é penoso, às vezes isso cansa, porque você fala assim, eu sou uma farsa, às vezes, né? Esses dias Deus falou assim, gente, agora mantém esse tema aqui. Eu falei assim, nossa, acho que eu sou uma farsa, porque eu não estou fazendo isso. E tudo isso se deu por causa da árvore de Gessé lá. Porque eu me propus a fazer a árvore de Gessé com o Cauã. E fiz, acho que seis dias. Eu até mandei foto. Eu falei assim, quando está tudo bem, a gente manda foto compartilhando. Eu vou mandar foto para dizer que eu não consegui. E aí eu falei, eu sou uma farsa, porque eu me propus a fazer isso aqui. Não consegui, gente. Era fazer uma leitura com a criança. E aí eu falei, não, eu estou passada. Ela fez uma leitura com a criança, refletir, conversar ali, pintar uma bolinha e colocar na árvore. E eu não consegui. E aí eu falava assim, senhor, o que que eu sou diante de ti? E aí você começa a falar e às vezes dá cansaço. E aí você fala assim, esses dias eu falei para o diretor, eu falei assim, nossa, dá muito trabalho mesmo a vida de santidade. O santo tem que ser falado de pé todo dia. Porque eles falam assim, como que eles conseguem? Mas você fala assim, é isso mesmo, minha filha. Não tem outro caminho. Você desiste, você vai. E nós vamos desistir nessa altura do campeonato? O barco sai alto mar. Não vale a pena, né? Porque a meta é o céu. Aí você tem que centrar, derroupa, expira, amamenta. É o céu qual o caminho. É isso, então. E sem fazer mexer, mas para ser santo, só pela misericórdia. Falando aí das tentações que você comentou, Tati, tem uma frase de Santo Afonso no livro que ele diz assim, tentações são permitidas para um bem maior. Não são as tentações ou os maus pensamentos que nos afastam de Deus, mas o consentimento dado a eles. Bom, porque é isso, até Jesus foi tentado, mas Jesus não consentiu as tentações. Amiga, eu estou assim, veio o pensamento, aí eu falo assim, não, senhor, não, 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 afasta, 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 e vocês não estão vendo aqui, eu estou fazendo balança na cabeça, afasta, afasta, afasta. E isso é a oração. Senhor, afasta de mim esse cálice. E tem a maior exemplo, que a oração salva, o ladrão fez um diálogo, uma oração foi salva. E talvez foi um, né? Eu não sei como que foi a vida dele, né? Não sabe. Talvez foi a única oração da vida dele num momento oportuno. Exatamente. E ele teve a ousadia, ele deu o primeiro passo, é aquele que você está falando aí, né, Marcos, desde o início. Só depende de você. E é por isso que nós insistimos, né? Esse episódio, acho que também tem sido muito bom para nós nesse sentido, porque é por isso que nós anunciamos a misericórdia, porque nós acreditamos que ainda que seja o último minuto da sua vida, da minha vida, a misericórdia, enquanto nós estivermos vivos, ela é para nós. Não importa se eu pequei como Adão ou como bom ladrão, a diferença está se eu me recomendo a Deus, se eu confio a Deus e se eu me permito iniciar esse caminho de diálogo que é a salvação. É, inclusive, agora me veio uma inspiração aqui, né, a gente poderia depois, quem sabe, voltar para esse ano de 2022 aí um episódio especial contando a vida dos santos mais tranqueira da história e que chegaram ao Otário, né, por exemplo, porque... Só que a Agostinha parou. Foi um, né? É, parou. Aceitamos indicações, né, galera? Depois, se vocês quiserem pesquisar, joga no YouTube aí a história de Santa Olga de Kiev, que é uma outra que eu sempre meio. Eu acho impressionante essa mulher. Mas, assim, para você ver, gente, a gente costuma trazer... Vamos anotar isso aí. A gente costuma falar das virtudes dos santos para trazer para a nossa vida, né, como um caminho a seguir e imitar, né? Mas os santos são de carinhos como nós. Foram pintados, caíram, levantaram. Qual que é a diferença, né? É que eles perseveraram até o último dia. Então, no último minuto, eles chegaram onde Deus esperava deles, digamos assim. Então, realmente, isso é importante. e alguns pontos que me chamaram a atenção também, que é quando ele fala, né? No finalzinho do livro, ele até fala de coisas que ele vai quebrando em capítulos, né? Então, ele vai construindo junto com o leitor esse entendimento, né? Do que é ter uma vida de oração. E no final, ele vai até dando umas dicas, né? De como você rezar e pontos que ele fala que são importantes. Por exemplo, primeiro ponto, reze com fé, ou seja, você precisa crer naquilo que você está pedindo. É como se você, assim, eu já sei que Jesus vai me dar, mas ele quer que eu peça. Então, eu vou pedir, mas já sabendo que eu vou receber. Um dia a chuva e levar a guarda de novo. É, você não vai ter dúvida disso, entendeu? Outra coisa que é importante, ele até cita São Jerônimo, a gente tem aqui o trecho do livro. Ele me lembrou do que você falou, Tati, falou assim, olha, eu rezei por cinco anos para São José para vir no emprego. E aí, São Jerônimo, ele diz assim, quanto mais forem importunas e perseverantes as nossas orações, tanto mais agradáveis serão a Deus. Então, assim, não tem aquele negócio poxa, eu estou falando com o Senhor a tanto, isso, continue, é isso que ele quer. Você se sentiu incomodado de pedir a mesma coisa? Muitas vezes fala assim, é isso, hoje em dia já chega no momento, mas não dá. Então, por isso que eu disse o que eu falei, poxa, é um, sei lá, é uma equilibração nossa, né? Ele fala assim, ah, não, já pedi tantas vezes, eles já sabem, só, não, mas é, quanto mais você pede, mais é agradável a Deus, né? Porque a gente aprende aqui com o Santos, né? São Jerônimo. As crianças acordaram aqui, gente, vocês já viram aí os espíritos, os chorinhos. É, acho que eu não comentei no início, gente, mas a gente está gravando bem cedinho com esse episódio que está para vocês, então, por isso que a gente está falando, falando um pouco baixo, e tal, mas está caminhando bem aqui, né? E um outro ponto também que eu acho interessante, né? Como o Santos tinha esse autoconhecimento, sabiam realmente, porque às vezes a gente cai e a gente acha que é forte, a gente, pô, a gente, aquela petação, pelo amor de Deus, eu tive que pegar as costas. Eu tenho um namorado de boa aqui sozinho, que não pega nada. E a luta é a castidade, você já sabe que é, mas você fala, não, não pega nada. Mas assim, São Felipe, né? São Felipe, ele acordava de manhã e uma oração que ele fazia é, Senhor, protegê-me hoje, senão eu vos trairei e venderei. Então assim, é a nossa inclinação trair Jesus. Uma oração inspirada na vida de Jesus. Exato. Então assim, reconhecer que a gente precisa da misericórdia de Deus e que para ele nos conceder a gente vai pedir. Pedir, 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 pedir todo dia, pedir de novo e crescendo de fé em fé, né? O livro do Santo Afonso, eu acho que um dos, não sei se a gente já falou aqui, mas um dos pontos interessantes que dá para ver o quanto também ele é sábio, né? É que ele faz muitas referências a diferentes santos, né? Ele cita muito diversos santos e cita muito as sagradas escrituras. Eu achei uma anotação aqui que tem a ver com o que nós estamos falando dessa perseverança, né? E de não desistirmos aí das orações. Ele, Santo Afonso, faz uma citação de São João Crisóstomo, que é, Deus só se irrita contra nós quando nós deixamos de rezar. Ele não vai se irritar se nós pecarmos, se nós caímos. Claro que ele nos deseja a graça, mas se nós vacilarmos, por importante é nos levantarmos, nos abetendermos, não desistir, perseverar e lutar. Nós precisamos lutar. Mas é isso, Deus só se irrita contra nós quando nós deixamos de rezar. Porque ele deve pensar assim, cabeçudo. Porque ele rezou. Era só rezar. É isso aí. Era só falar, né? Não, e ele fala, né, que no meio da tentação, você pode se mesmo falar assim, Senhor, protege-me. Ou então, Senhor, ajudai-me. Isso é a oração. Antes de cair, né? Antes de cair. Você viu que o negócio está chegando? Senhor, protege-me. E outra dica, né, dica de São Felipe também. Para todas as tentações, enfim, faça essa oração. Se a luta for contra a castidade, é melhor correr, tá? É melhor fugir, porque essa aí é a mais parte mesmo. Não é que Deus não tenha o poder de, através da sua oração, te dar as graças necessárias para a luta. Mas, sabedoria do santo é. Esse tema específico, quanto mais você correr, melhor. Você pode correr rezar, inclusive, mas é bom correr. Acho que é importante falar também, né, do livro como um todo, porque Santo Afonso nos dá algumas inspirações a quem devemos recorrer nas orações. Então, a gente fala até agora dessa vida de oração, eu com Deus, eu com Deus o tempo todo. Mas, no livro, Santo Afonso nos fala do poder da intercessão através de Maria. Então, ele diz, se os santos nos confiam as graças por intercessão a Maria, Maria e Jesus liberam todas as graças do céu, né, porque eles estão diretamente ligados ao próprio Deus. O lugar onde ele coloca a Maria, na verdade, o lugar onde a igreja coloca a Maria, é um lugar elevado a todos os santos. Então, ela está num lugar de destaque, né, ela está acima de todos os santos e ela é a medianeira de todas as graças. Então, ele nos apresenta também através do livro e da vida dele de oração quem nós devemos recorrer para ser esse auxílio para nós em oração. E a gente brinca nos checklists dos santos, né, que sempre tem a oração, sempre tem a intimidade com Maria e esse livro vem só nos reforçar isso. O lugar que está a oração na vida de santidade e o lugar que está essa intimidade com Maria também na vida de santidade. E um dos pontos que ele cita já no desenrolar do livro para o final é a oração das almas do purgatório. Nós, como anunciadores da misericórdia, a gente sempre procura falar sobre isso e rezar por essas almas do purgatório, mas o livro me despertou um outro ponto que eu nunca tinha pensado que ia pedir para que essas almas intercedam por nós. Eu nunca tinha feito esse caminho contrário. Eu sempre rezei pelas almas do purgatório, principalmente na santa missa, mas eu nunca tinha pedido a intercessão dessas almas. E aí ele cita uma santa, se eu conseguiria colocar a desalmão, se vocês souberem, que é uma santa que sempre recorria as almas do purgatório e pedia a intercessão e ela falava que ela era prontamente atendida por essas almas. Então fica aí uma dica para nós também desse caminho de mão dupla com as almas do purgatório. Rezar por elas e pedir a intercessão delas. Muito bem, gente. Partilhamos aqui muita coisa a respeito do livro, de ter uma vida de oração. Acho que um outro ponto importante que você pode pensar, assim, essa vida de oração, essa vida de santidade, ela vai tendo um grau, né? Pela pedagogia de Santa Tereza, a gente fala da Sete Moradas, por exemplo. Na própria vida de oração, tem tipos de oração diferentes. Eu acho que para quem quer começar, gente, não se preocupa com isso, porque senão você vai estar começando a se preocupar mais em que grau de oração você está ou em que morada. Não, então assim, reza. É isso, sabe? Tenha sua vida de oração dia após dia e o legal também é você ver os frutos dessa vida de oração na sua vida. Então, um ponto importante é, poxa, depois de seis meses rezando todo dia, sendo fiel ali no seu jeito de rezar que você encontrou que é seu, não tem apostila de como rezar, não, porque é como a gente falou, é uma conversa, é um diálogo, né? Então, você vai falar das suas coisas, do seu jeito e tal e depois de seis meses, um ano, você vai olhar para trás e vai ver a diferença que você está hoje de como você estava um ano atrás. E aí você vai falar, poxa, eu rezei esse período tanto por paciência e é legal que vê que depois de seis meses um ano eu estou mais paciente, poxa, eu, sei lá, eu tinha muito atrito para a igreja, para muitas coisas, depois de um ano rezando, pedindo a Deus para que amoleça o seu coração, para que te mostre as verdades da fé, você está mais dócil com a igreja, com as coisas de Deus. Então, assim, vá pedindo e depois de um tempo você olhando para trás e se comparando com você, você não vai se comparar com outras pessoas, com santos, você compara com você, como você caminhou, como você progrediu, né? É um jeito também de ver a oração dando frutos na sua vida. Tem uma outra coisa que eu queria falar aqui em Viver agora, o Quanto Livro também desperta em nós essa oração pelos irmãos vivos. E ele fala muito de nós rezarmos uns pelos outros, porque também é uma forma de intercessão. E isso é muito legal quando a gente pensa que a gente tem a possibilidade de nos reunirmos enquanto irmãos, enquanto amigos e orarmos verdadeiramente uns pelos outros. nós já vivemos algumas vezes essas experiências aqui no Só Cláudio e o Quanto Isso é importante pra nós. E a gente também faz enquanto amigos e irmãos, um vai na casa do outro, a gente pede oração, a gente reza junto e o quanto isso nos edifica. Então ele fala dessa oração entre irmãos e também fala de nós rezarmos pela conversão dos pecadores. Que esse precisa ser um desejo constante no nosso dia a dia de rezar pela conversão dos pecadores. Aí ele cita uma santa que é a Santa Maria Magdalena acho que de Paz ele fala que ela não passava uma hora do dia sem pedir a conversão dos pecadores. Ela fazia 50 vezes no dia e ela oferecia o sangue de Jesus pela conversão dos pecadores. Ela era atormentada por graves dores e enfermidades mas ela sempre oferecia tudo isso pela conversão. E ela ainda chorava porque achava que não fazia nada. E em especial ela sempre rezava pelos sacerdotes vendo que estes com uma vida exemplar seriam a salvação de muitas almas e com uma vida má levaria um grande número a renúncia e a perdição. Em vida ela libertou muitas almas das garras de Satanás. Jesus revelou Santa Faustina por isso que a oração que mais agrada a ele é a oração pela conversão. Então é agradar a Jesus reza pela conversão dos pecadores. Porque no fim também é a nossa própria oração pela nossa conversão. Mas que nós tenhamos o hábito de rezar pela conversão dos pecadores. Coloque aí nas suas intenções a conversão dos pecadores. Eu queria citar também uma outra santa que nós temos no episódio que ela fala sobre a oração. Ela diz Para mim a oração é o impulso do coração. Um simples olhar para o céu. Um grito de gratidão e amor no meio da aprovação como também no meio da alegria. Santa Teresia no meio de Jesus. Então você vê mesmo na aprovação na alegria a oração é esse olhar para o céu. Então é bem bonito. Para a gente já ir finalizando nosso episódio de hoje o Santo Afonso ele introduz o livro dizendo quais são as intenções dele nessa obra e ele finaliza também dizendo isso. Então as intenções dele é que todos leiam que esse livro se faça conhecido por muitos e que depois de ler a gente compartilhe esse livro e que nós apliquemos os ensinamentos. E aí ele deixa claro que tem parágrafo porque ele fala quais são as intenções dessa obra dele. Ele vai colocando alguns tópicos que é socorrer os pecadores levantar não é quem se identifica afastar as desculpas quando disserem que não tem forças para resistir então não tem desculpa essa é a intenção dessa obra também que ninguém se perde por culpa de Adão mas por culpa própria muitas vezes a gente coloca a culpa no pecado original e na verdade se hoje eu estou caindo por minha própria culpa então essa também é a intenção da obra para que a gente se passe a nos conhecermos nas nossas fraquezas aí e corrigi-las intenções da obra orar com diligência e fervor desejando seriamente alcançar a vida eterna desejando seriamente alcançar a vida eterna rezar com diligência e fervor diligência é a virtude que sobrepõe o pecado da preguiça tá gente toda a nossa salvação está na oração aí ele encerra assim quem ora obtém as graças e se salva mas são pouquíssimos o que assim praticam e ensinam essa verdade por isso poucos se salvam e quando nós desejamos gravar esse podcast é na intenção de que muitos se salvem inclusive nós então nosso desejo é que vivendo essa vida de oração conhecendo mais que não há outro caminho para nós de salvação nesta vida adulta que não seja oração então nós queremos ensinar e praticar essa verdade para que mais pessoas possam se salvar por esse caminho exatamente gente e aí a gente está chegando aqui no final do nosso episódio esperando que você tenha ficado um pouquinho mais curioso para ler o livro o livro como a gente já falou gente é baratinho acho que deve estar aí por volta de uns 20 reais ou talvez menos e sem contar que também pela idade do texto ele já caiu em domínio público então se você quiser baixar o pdf não há problema também então assim o tempo todo a gente está dizendo que meu não tem desculpa vai atrás do pdf do livro é um livro muito bom muito bom para todo o cristão leia e a gente espera realmente que esse episódio tenha trazido esse despertar esse novo olhar para a vida de oração e fazendo um resumo de tudo que a gente falou os pontos são seja perseverante dia após dia tenha seus momentos com Deus comece do jeito que você souber na hora que der o importante é que você fale para Deus Senhor eis-me aqui é nas pequenas coisas que Deus vai ver a verdade do seu coração não precisa ser grandes orações poxa eu não sei o que falar com Deus comece com as orações prontas comece com o Pai Nosso com a Vã Maria com a oração do Santo Anjo a gente comece falando para Deus sabe bem rezada bem rezada bem rezada isso você presente ali fazendo aquela oração porque fala assim é só isso que eu tenho hoje amanhã o Senhor me der a graça eu trago um pouquinho mais mas hoje é isso que eu tenho porque Deus é minha verdade é o que Ele fala na Bíblia Ele quer adoradores em espírito e em verdade então que você possa ser perseverante e aos pouquinhos você vai aumentando 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 daqui a pouco você está com o Santo Afonso oito horas por dia de oração tranquilo mas aí eu quero dizer também que nós estamos aí pelo menos dois anos dizendo para que você comece aos pouquinhos comece aos pouquinhos para você que nos ouve há dois anos não dá para você ficar nos pouquinhos isso serve inclusive para nós mesmos quando a gente escolhe fazer iniciar um ano com esse programa nós estamos querendo dizer para nós mesmo e para você que nos ouve planeje cresça espiritualmente não dá para a gente passar a vida inteira bebendo papinha de neném São Paulo já dizia isso só no leitinho não dá a gente precisa de alimentos mais sólidos então se vira dá seus pulos se organiza aí faça um planejamento de como você vai aumentar a sua vida de oração como você vai dar mais qualidade a isso precisa ler mais livros se planeje para isso coloque isso aí em alguma forma que você consiga cumprir porque não dá para a gente passar a vida inteira também dizendo para começar aos pouquinhos é isso aí e aí inclusive dando dicas aqui de livros se você por exemplo já conheço o livro da oração já tenho essa vida de oração quero crescer ainda mais então alguns livros que você pode ler então um livro que eu conectei muito com esse tema da oração que também é de Santo Afonso é o tratado da conformidade com a vontade de Deus que eu acho que a oração te leva a isso ter um coração conforme a vontade de Deus então lei é um livro menor que o da oração ainda se o da oração deve ter umas 70 ou 80 páginas tem 50 é mais rapidinho ainda além dele você pode ler Caminho de Perfeição Santa Teresa W que é outra mestra da oração e depois lá na frente você pode ler também os graus da oração que é um outro livro que pode te ajudar esse é um pouco mais um pouco mais denso mas maravilha acho que toda obra principalmente escrita por um santo ela já é de grande importância para nós tem um outro livro de Santo Afonso que ele chama Visitas ao Santíssimo Sacramento e à Nossa Senhora um livro pequeno também que ele traz meditações de oração por dia então ele é numerado de 1 a 31 e aí cada dia do mês você diante do Sacrário diante da imagem de Nossa Senhora na visita à igreja você faz essa oração e essa meditação é excelente é uma oração direcionada e vinda de Santo Afonso que é o doutor da oração é isso aí e agora compartilhando com vocês rapidamente a gente para esse ano já tinha um desejo porque a gente está há mais de 50 episódios no mesmo formato do podcast dos episódios para alguns de vocês já deve estar um pouquinho cansativo a gente sabe para você que nos acompanha desde primeiro então assim a gente vai propor para esse ano de 2022 fazer diferente então um episódio com essa partida essa conversa no formato que você já está habituado a nos ouvir e um outro episódio um pouquinho mais curto com uma característica diferente eu não vou contar agora para não dar spoiler vai ser surpresa mas a gente entende que para o próximo ano se esse formato der certo se a coisa pegar a gente quer inclusive ir publicando esse formato que é um episódio um pouquinho mais curto mais vezes quem sabe até chegar um episódio mais longo que é essa partida como nós fazemos hoje e episódios semanais os mais curtinhos saindo ali toda semana para que a gente continue mostrando para vocês que ser santo é para todo mundo é para você que é criança que é adulto que é baixo que é magro que é alto que é sacerdote que é leigo que é freio então não temos desculpa a santidade é para todos nós sim às vezes a gente fala que traz alguns santos místicos você fala minha mãe nunca vou chegar lá não é no dia a dia é olhar por exemplo a São José Maria Escrivá que eu falo que é é você fazer do ordinário o extraordinário então é buscar a santidade no dia a dia amém? amém então quando a gente começar a lançar esses episódios dá o feedback para a gente comenta lá vê se ficou bom se não ficou diz onde pode melhorar a gente não dá seu feedback que a gente vai saber se você quer mais ou não um episódio desse tema porque a gente dá um trabalhão fazer esse negócio aqui não é exagero dizer que a gente já teve conversas se continua se não continua porque com trabalho com filho com estudo com vida de oração com toda a correria e ter que manter tudo isso aqui realmente dá trabalho mas contamos inclusive com o que? com a sua oração pedindo adeus as graças para quem que seja firme amém? e eu queria agora assim para encerrar de verdade mesmo só finalizar com uma frase de Santo Afonso que diz assim tendo pois lido façais conhecer a vossos conhecidos e amigos então essa é a nossa missão tá bom? anota aí a missão após ouvir esse podcast tendo pois ouvido façais conhecer a vossos amigos e conhecidos e tendo pois lido o livro também compartilha e divulgue é isso aí e para encerrar aqui eu queria fazer uma oração de Santo Tomás não é uma oração espontânea é uma oração pronta de Santo Tomás mas desejando que ela se concretize na sua vida que seja um ano de 2022 abençoado cheio de graças que te conduzam a salvação é uma oração um tanto quanto grande mas presta atenção aí porque cada palavra merece ser meditada Santo Tomás doutor da igreja ele diz assim Concedem-me ó Deus homem potente misericordioso ardentemente desejar prudentemente descobrir e verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for do vosso agrado para louvor e glória do vosso nome ordenai o meu estado de vida e dai-me saber poder e querer o que me pedis que faça e dai-me levá-lo a cabo como convém a salvação da minha alma que o meu caminho até vós seja reto e seguro que eu não sucumba na prosperidade nem na adversidade a fim de não me ensoberbecer na primeira nem desesperar na segunda que na fortuna eu vos renda graças e na dificuldade mantenha a paciência que eu de nada me alegre ou em tristeza senão do que me leve a vós ou afaste de vós que a ninguém deseja agradar nem tema aborrecer senão somente a vós dai-me tudo fazer com caridade e o que não diz respeito ao vosso culto reputá-lo como morto dai-me praticar minhas ações não por costume mas referindo-as a vós com devoção que por vós eu não dê valor às coisas transitórias e me seja caro tudo o que vos diz respeito que me comprasa mais do que com tudo todo o trabalho que for para vós e me aborreça todo o descanso que não seja em vós dai-me docíssimo senhor dirigir-vos o meu coração frequentemente e ferventemente de alma contrita e me dar com firme propósito a minha fraqueza fazei-me a Deus humilde sem fingimento alegre sem dissipação grave sem depressão maduro sem severidade vivaz sem leviandade veraz sem duplicidade temente sem desespero confiante sem presunção casto sem corrupção corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo por exemplo e palavras sem exageração obediente sem contradição paciente sem murmuração dai-me docíssimo Jesus um coração desperto para que nenhuma vã curiosidade o afaste de vós imóvel para que não ceda a nenhuma fé indigna infatigável para que não sucumba em nenhuma tripulação livre para que dele não se apodere nenhum prazer violento e reto para que não faça desviar nenhuma má intenção concedei-me docíssimo Deus inteligência para conhecermos diligência para buscar-vos sabedoria para encontrar-vos bondade para agradar-vos perseverança para esperar-vos doce e fielmente confiança para alcançar-vos felizmente fazei-me pela penitência a suportar vossas penas utilizar vossos benefícios nessa vida pela graça e por fim na pátria eterna desfrutar de vossos gozos pela glória vós que compaem o Espírito Santo viveis e renais pelos séculos dos séculos amém então nós encerramos esse episódio especial começando o ano de 2022 rezando por vocês para que vocês desejem cada dia mais ardentemente essa meta que é o céu que é a salvação e que nós possamos seguir mais um ano juntos pela graça de Deus só pela misericórdia dele que a gente tem forças para seguir lutando e que a santidade sim seja algo ordinário do dia a dia que você busca em todas as suas ações amém amém e para a gente encerrar a vida de santidade é só pela oração fica a dica hein vai vai Tchau.